Estamos a 3 mil quilômetros de casa indo pra Nova Orleans. Uma das coisas mais importantes que eu e a Lisa queríamos nesta viagem era que nossos filhos aprendessem coisas novas. E que lugar melhor pra aprender que Nova Orleans. É uma cidade com muita história e tradição. Então levamos as crianças pra um passeio especial. The Big Easy. Eu tô animada. Olha que graça, me faz lembrar muito da Itália. Eu não vi a hora de mostrar tudo pras crianças. Esse é o chamado bairro francês. O bairro francês é o bairro mais antigo da cidade. Sem dúvida é um aprendizado pras crianças. Onde arte vibrante e culinárias diversificadas se unem magicamente. Não é uma rua estreita? Cuidado com a árvore. Ai, meu Deus. Era uma vez uma antena. Olha, eu nem sei o que te dizer agora. Ainda bem que é alugada. E daí, o que eu podia fazer num motorhome com crianças sem uma antena? Tudo bem, vamos lá. Antes de visitar os pontos turísticos e ensinar umas coisas sobre história pras crianças, vamos nos abastecer no Horns. Não dá pra aprender sobre Nova Orleans sem estar com a barriga cheia. Isso quer dizer que a gente pode comer cookies com gotas de chocolate? Vai sonhando. Tá com fome? Faminta. Quero alguma coisa nutritiva. Aqui eles não comem frutos do mar só no jantar. Esta é minha família. Lisa, muito prazer. Muito prazer. Oi, gente. O Horns é famoso por combinar alimentos básicos do café da manhã com pratos favoritos da culinária Cajun, como o lagostim condimentado cozido no vapor, conhecido como French Etouffee. O que você recomenda daqui? Temos o Creole Slammer, que leva batatas raladas e fritas com ovo, tudo coberto com a receita de Etouffee da minha mãe. Etouffee? Etouffee. Olha, aprendemos a falar francês aqui. Oui, oui, madame. Etouffee. Etouffee. Oui, oui. Viu? As crianças estão sempre aprendendo. Eu trouxe o Jewish Cajun. Ah, esse é o dela. Ah, nossa. Então vamos provar um lagostim. Hum, eu vou querer provar isso aí, hein? Com certeza tem um toque bem especial. O Etouffee foi um ótimo prato pra dar início à nossa aventura em Nova Orleans. Era crocante por fora e cremoso por dentro. Estava de matar. Tá muito apimentado pra você? Eu aprendi que a comida em Nova Orleans é muito apimentada. Assim como você, você é um garoto apimentado. O que vocês acharam? Ah, meu Deus. Tava incrível. Ah, que bom. Será que eu posso ir até a cozinha pra ver como se faz? É claro. Tô muito animado pra ver isso. Esta é uma das nossas refeições semanais e comecei a preparar com a minha mãe quando tinha cinco anos. Eles cozinham a Santíssima Trindade, composta por cebolas, pimentões e aipo, que é a base. Acrescenta o lagostim. Tá. Gosto de dar uma apimentada com pimenta branca. A minha avó costumava usar pimenta branca. Então acrescentamos pimenta caiena e molho picante. E vem cá, o lagostim é natural daqui? Eles foram a tábua de salvação dos cajus que vieram pra cá e tiravam a subsistência do pântano. Se você precisa comer alguma coisa, o lagostim não é uma opção ruim, não é? E o segredo é abafar por uns 20 minutos em fogo baixo pra absorver todos os sumos, todos os sabores. É só isso. Seu rosto tá todo sujo. Preciso comer isso. Acha que o chocolate te deixa mais inteligente? Eu concordo. Se isso é verdade, eu devo ser um gênio. Eu vou ver o meu pai. Não sei se você pode. Pede pra alguém pra ir lá pra trás. Oi, com licença. Oi, Buddy. Estamos preparando um lagostim etouffé. Etouffé. Oui, oui. O cajum é um dialeto francês. Sabe o legal? É que Nova Orleans é um caldeirão cultural. Com certeza. Vocês têm muita influência dos franceses. Isso mesmo. Mas também vocês têm muita influência dos italianos. E, é claro, dos espanhóis. Há muito tempo, as culturas não se misturavam e eles simplesmente disseram, o que se dane, vamos nos juntar, cozinhar e curtir. E foi assim que a Bourbon Street nasceu. Exato. Você ainda é jovem pra ir a Bourbon Street. Mas um dia você vai, filho. Muito obrigada. Vocês são sempre bem-vindos. Também foi um prazer conhecer vocês. Sua mãe deve estar orgulhosa. Primeiro objetivo cumprido. As crianças estavam alimentadas e podíamos iniciar o passeio. Bom, galera. Foi um prazer. Vamos nessa. Tchauzinho. 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 Obrigado.